abrindo a pescaria, eu sou o Robertão acabou de fisgar um peixe aqui seis e meia da manhã olha a vara como é que está envergada trabalha ele devagarzinho deixa ele tomar linha vencer ele no cansaço é rapaz olha você já ou correndo olha rapaz olha e briga boa viu rapaz logo cedo café da manhã topar logo um bruto desse aqui olha vem cá rapaz parceiro não quis ir pescar estava cansado perdeu e a vara dele ainda a vara dele aqui a vara do abestado aqui não quis vir tá vindo aí já subindo o paciente é barbado olha aí um jundiazinho bonito aí saiu o primeiro jundia aí o primeiro jundia que gracinha dá uma briga boa viu gostoso pegar esse peixe vai no papai tirar as fotos vem 임 a vem tem a dil 改 tá que vai